A gente está fora de... Ai, esta... E a gente está... Estou a lutar... Não, estás a lutar... Imagina que não deram... Não, não está... Eu que estás a lutar... Porque não tem lá... Porque não tem lá... Porque não tem lá... Porque não tem lá... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL